Editais 2012 Programa integrado de auxílio à inovação tecnológica Bom, o FIT é o Fundo de Incentivo à Tecnologia que a Universidade Federal de Santa Maria aprovou então essa resolução em 2009 Nós já estamos na quarta edição desse programa e esse programa ele compreende dois editais o edital de Bolsa de Iniciação Tecnológica onde essa bolsa é exclusiva para alunos que cursam os cursos de graduação da UFSM além de disponibilizar a bolsa então ainda disponibiliza uma parte de recurso orçamentário em custeio e capital e o programa, o edital BIT Júnior é a Bolsa de Iniciação Tecnológica Júnior para alunos que cursam os nossos cursos oferecidos nas três escolas no Colégio Politécnico, no CETISME e no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen então esse aluno é um aluno que cursa um curso médio, pós-médio, subsequente ou tecnológico oferecido pela universidade a diferenciação nesses dois programas é o valor da bolsa no caso da bolsa BIT é o valor de 360 reais duração de nove meses e no caso da BIT Júnior o valor é de 240 reais também com vigência de nove meses de abril a dezembro a questão da diferenciação do solicitante do professor que vai fazer a solicitação não existe restrição nenhuma qualquer professor que tem um projeto que envolve inovação tecnológica pode submeter esse projeto de apreciação e pode inclusive submeter o mesmo projeto nos dois editais solicitando uma bolsa de iniciação tecnológica para a graduação e uma bolsa de iniciação tecnológica Júnior no caso do BIT Júnior nós estamos esse ano com uma expectativa bastante interessante que é aumentar ainda mais o número de projetos contemplados nós fizemos algumas alterações principalmente nos critérios que classificam aquele projeto como realmente de desenvolvimento e inovação tecnológica então vai ter um apoio mais significativo do NIT na elaboração dessa minuta desse projeto que vai ser submetido à concorrência desses dois editais então a nossa perspectiva obviamente além de nós termos conseguido aumentar os valores das bolsas em 20% também ter um maior número de contemplados já que o recurso é um recurso destinado dentro do nosso IDR institucional então é um recurso que nós conseguimos implementar um número bem maior de bolsas quando comparado com o ano de 2011 e de 2010 na sequência da evolução desse programa Música 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 Música